Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curvinho. Hoje eu vou ensinar o papel picadelo. E aí, Pierre, quem adianta vai precisar? Balacha e chocolate terreno. Confete. Um pisar de garfo e um preto de papel alumínio. Então, vamos começar! Agora é só pegar uma bolacha, colocar no chocolate. Agora é só virar bolacha. Agora deixa o chocolate escorrer. E agora é só colocar no prato com papel alumínio. Agora a minha vez, eu mostro pra vocês. A minha vez já passou o chocolate em todas as bolachas. Agora chegou a hora de colocar as confeitas. Esse é o resultado do picadelo. Lembre-se de um vaso em casa. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo. Feliz Páscoa! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!